Estamos no município de Anísio de Abreu, aqui ao nosso lado está o cidadão Naldo de Dorias, como é mais conhecido, chamado carinhosamente, Naldo é vereador e presidente da atual mesa diretora da Câmara Municipal aqui do município de Anísio de Abreu. Naldo, primeiro nós vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui e falar um pouco sobre algumas ações da mesa diretora. Nós sabemos que os recursos são muito curtos, são escassos, mas sempre se tem vontade de fazer mais. Então existe essa vontade, presidente, de melhorar a área física do prédio, ou a aquisição de equipamentos, de utensílios, enfim, existe esse desejo de melhorias para a Casa do Povo? Sim, bom dia. Primeiramente a gente agradece a visita de vocês. Assumimos a mesa diretora da Câmara em janeiro agora de 2023 e por estar trabalhando com o orçamento deixado pelo ex-gestor e o colega vereador Leonardo, eu fiquei limitado em algumas situações, mas fizemos já algumas ações positivas, nós tivemos ali em sessão ontem, e já fazendo uma prestação de conta prévia para meus colegas vereadores, a gente inovou com a contratação de algumas assessorias, que é própria exigência mesmo do Tribunal de Contas. Para se ter uma ideia, hoje os contratos que a gestão pública tem com os prestadores de serviço tem que ser alimentado, cada nota fiscal que é emitida, cada recípro, então a gente contratou uma consultoria própria só para acompanhar esses trabalhos, né? Sim, tudo dentro da lei de responsabilidade fiscal. Sem dúvida alguma. E também a questão física, né? Não deixa de, quando a gente chegou, precisei fazer uma dispensa de licitação urgente para poder dar uma melhorada no prédio, né? Estamos também conversando com os colegas vereadores, buscando sugestões para que a gente faça, ao longo do ano de 2024, já está em orçamento, nós vamos ter uma reforma do prédio mais arrojado, né? Maravilha. Trabalhada em torno de R$ 130 mil, com uma fachada muito linda que nós iremos fazer nesse modelo novo, já tem um projeto em andamento. E, sem falar, um dos meus propósitos principais, nobre repórter, o reconhecimento, a valorização do parlamentar, do vereador, que, infelizmente, em cidades pequenas como Anísio de Abreu e outras, nós somos vistos como pessoas que não têm a importância que a lei nos concede, né? Muito bem. Nós participamos recentemente do encontro de vereadores na cidade de Luiz Correias e um dos melhores palestrantes do Brasil, eles não deixavam dúvida nenhuma do quanto que é importante o vereador para a sua sociedade. Sem dúvida, Miguel. A gente tem essa visão, a gente acredita que os municípios de pequeno porto, como Anísio de Abreu, sem a presença das câmaras municipais, o povo sofreria muito mais. Porque é aqui na casa do vereador que o povo aparece, que o cidadão vem, vem tomar um café comigo, vem almoçar, janta, vem trazer a sua demanda, a sua dificuldade. E o nosso papel é, aquilo que é de nossa responsabilidade, a gente resolve. O que não é, vamos até o gestor, no caso aqui é o nosso prefeito Raimundo Ney, diga-se de passagem, um dos gestores que mais tem atendido as demandas de nós vereadores. Muito bem, você lembrou aí com muita propriedade, a proximidade que o agente político tem, o vereador é o agente político mais próximo do povo. É o vereador que a população primeiro procura. Portanto, vamos aproveitar ainda, Naldo, o espaço aqui do Porto da Imprensa, para uma mensagem de Natal e de Ano Novo, justamente para esse povo, esse povo glorioso, guerreiro e hospitaleiro aqui do município de Anísio de Abreu. Uma mensagem para o futuro bem melhor, presidente. Muito bem, eu, antes da mensagem, eu queria deixar ainda um registro. Então, como é um órgão de imprensa, eu acredito que de uma cobertura a nível estadual, um dos pontos importantes que foram discutidos lá nesse encontro de vereadores é um instrumento de trabalho que nós vereadores deveríamos ter, como tem o deputado estadual, como tem o deputado federal e como tem o senador, que são as chamadas emendas parlamentares, inclusive impositivas. Como, por exemplo, nós estamos trabalhando, estamos finalizando o orçamento de 2023 para ser executado em 2024, para a Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu, algo em torno de 60 milhões. Aí você analisa comigo e quem vai acompanhar essa reportagem futuramente. Como é que nós vereadores autorizamos o chefe do Poder Executivo a executar 60 milhões, por exemplo, e por que nós vereadores não temos um milhão de reais para dividir entre os nove? Para eu dizer 100 mil reais, seu prefeito, eu gostaria que o senhor fizesse um posto tubular equipado na comunidade A, B e C, né? Eu gostaria de 100 mil reais, seu prefeito, para eu colocar um laboratório de informática em escola A, B e C, 100 mil reais para eu colocar um laboratório de odontologia em um posto de saúde e tal. Então, quer dizer, às vezes, nos municípios como é o nosso aqui, a gente fica um pouco desaparecido, descredenciado por parte da população por não conhecer e não termos esse instrumento, né? Então, esse instrumento daria uma visibilidade maior ao parlamentar. E aí, Nobre Repórter, não é que eu vou executar a obra, a atribuição de execução do Poder Executivo. Então, eu só ia indicar... Vai ter o poder de destinar a obra. Só destinar a obra. Vai lá, rapaz, é se postubular aqui. Quem executou foi o prefeito fulano de tal, indicativo de emenda parlamentar de fulano de tal, como é o que está acontecendo. É impositivo. É impositivo, como está acontecendo no Brasil todo. Os deputados indicam as emendas para os municípios que eles recebem o voto. Nós também, vereadores, indicaríamos para os povoados a gente ter o maior apoio. Então, dito isso, deixar, sem dúvida alguma, uma mensagem de um desejo de muitas coisas boas, e sobretudo a bênção de Deus ao povo de Anísio de Abreu, que ele possa nos trazer muita saúde, sabedoria, paciência, para que a gente possa encerrar esse ano legislativo na Câmara Municipal, como presidente da mesa diretora, e o ano político, encerrar o ano político. Pedir a Deus que nos dê saúde, porque, sem dúvida alguma, para nós da classe política, o ano vindouro é um ano que a gente vai precisar de muito mais saúde, de muita mais sabedoria, de muito mais bênção de Deus, porque é um ano de conflito, é um ano de disputa política. Mas a gente pede a Deus que todos nós tenhamos o discernimento e a sabedoria de cada um cuidar da sua campanha, respeitando o espaço um do outro, que eu tenho certeza que só quem ganha com isso é a democracia, e a democracia ganhando, todo mundo ganha. Então, quero desejar a todos um Feliz Natal, boas festas e um próspero ano novo, sobretudo com muita saúde.